Guilherme é tão vidrado em tecnologia que nem mesmo na escola desgruda do notebook Mas ele se justifica, dizendo que usa apenas para melhorar o desempenho escolar E garante ainda que é contra o uso dos aparelhos eletrônicos para outros fins durante a aula Dentro da sala de aula atrapalha, porque a gente fica às vezes mais interessado no que está acontecendo na tela do notebook, no celular, com as mensagens e ligações do que com a aula em si Mas é importante a não proibição dentro da escola Porque, por exemplo, às vezes eu tenho meus avós em casa, que às vezes é perigoso Quando acontecer alguma coisa eu preciso estar informado, preciso sair daqui, tenho que ligar para minha mãe, moro em outra cidade Nesta turma do curso técnico em publicidade em Volta Redonda, o tema virou assunto de trabalho valendo nota A professora conta que prefere debater a proibir o uso dos celulares Eu acho que atrapalha o aluno no andamento da aula Porque se ele está no celular, ele não está prestando atenção na aula Os alunos compreendem que o celular usado fora de hora tira a atenção e pode prejudicar o ensino O aluno usando o celular em sala de aula, às vezes ele se prejudica porque ele deixa de prestar atenção em determinada matéria Perde o conteúdo e, às vezes, esse conteúdo pode ser importante e acaba falhando falta para ele Se dentro das salas de aulas os celulares precisam ficar no silencioso, guardado nas mochilas Na hora do intervalo, eles se tornam o centro das atenções E nessa hora fica difícil se desconectar Os olhos ficam grudados nos aparelhos e o mundo virtual invade o real Relaxa, é melhor, né? Ficar fora da sala é melhor, mas dentro da sala você não pode usar porque senão influencia no seu ensino Relaxa, né? Relaxa, né? Relaxa, né? Relaxa, né? Relaxa, né? Obrigado.